E para quem ficou curioso sobre essa igreja aí atrás, ela se chama Igreja da Ressurreição de Cristo. Originalmente o nome era esse. Passou a se chamar a Igreja do Sangue Derramado. Essa igreja escapou de ser explodida pela Revolução Russa em 1941. Em 1941, estava prevista para ser explodida nas 10 horas da manhã de um dia lá, que a guia falou, esqueci, em 1941. Às 10 horas da manhã. Pois é, às 8 horas da manhã, eles ficaram sabendo que tinham entrado em guerra com Hitler. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial salvou essa preciosidade. Ela tem uma importância muito grande para a cidade de São Petersburgo, na Rússia, onde nós estamos. Nessa igreja foi assassinado o Imperador Alexandre. Essa igreja, durante a época de muita fome que houve por aqui, ela serviu de depósito de comida. Então, durante algum tempo, em vez de ser Igreja do Sangue Derramado, ficou sendo conhecida durante um tempo como Igreja da Batata Podre, que apodrecia muita comida aí. Depois foi feita uma série de restaurações e hoje ela não é mais um templo religioso. É um museu visitado por milhares de pessoas todo dia, especialmente num dia lindo como esse. Aliás, São Petersburgo é uma cidade muito bonita. Ela é tracejada por canais, como a gente pode ver aqui. Parece uma espécie de Amsterdã, Veneza, sei lá. Barquinhos para lá e para cá, muitos turistas do mundo inteiro. E aqui a gente tem uma ideia do que é essa praça, dessa igreja maravilhosa, sendo visitada por gente de todo o mundo. Muita gente da própria Rússia, mas a maioria dos turistas é da própria Rússia. E a gente vê os guias aqui falando russo direto, muita criança, muito jovem. Todo mundo vendo essa maravilha. É isso aí. Continuo pedindo a vocês que torçam para o lançamento do satélite SES realmente ser no dia 21, hein? Senão a gente vai perder a viagem. E também vai ser uma experiência muito interessante que vamos levar até vocês, lá de Baikonur, no Cazaquistão. Na verdade, o cosmódromo de Baikonur, que é de onde saiu o primeiro astronauta, Yuri Gagarin, ele fica num enclave russo, em território do Cazaquistão. Ou seja, nós vamos entrar no Cazaquistão, porque nós estamos sendo convidados pela equipe que produziu, manufaturou, está lançando esses satélites. Nós não vamos entrar oficialmente no Cazaquistão, como se fosse uma bolha diplomática, digamos assim. Vamos entrar, assistir o lançamento e sair fora. Um detalhe interessante é que talvez um resquício da época comunista é proibido GPS no cosmódromo de Baikonur. Imagina só, antigamente não se sabia nem a localização exata de Baikonur, era uma informação secreta. Hoje em dia todo mundo sabe onde é que é, mas mesmo assim até hoje é proibido o GPS. Muito embora eles deixem entrar celular, inclusive este iPhone que está nos filmando agora, que tem o GPS, e os caras nos tocaram disso, também não estão nem aí para isso. Deixam entrar iPhone à vontade. Portanto, vamos ver o que acontece. Fiquem informados aqui sobre o desenrolado dos acontecimentos, aqui com a gente, tá bom? Carlos Alberto Teixeira, para o Globo.